Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, que saudade de vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu já estou em casa, estou editando vídeos e tudo mais. Porém, neste exato momento que eu estou aqui gravando para vocês, eu estou na maternidade. É como vocês viram aí no título do vídeo. Bom gente, o intuito desse vídeo simplesmente é para criar um engajamento aqui no canal. Porque durante a gravidez eu tive muita dificuldade de ficar muito tempo na frente da tela do computador. Então eu acabei não editando os vídeos que eu gravava durante a gravidez e tudo mais. E a partir de agora, que eu vou ter alta e vou voltar para casa, eu vou voltar a editar os vídeos. Então nós vamos retomar com tudo o canal. E aproveitando que vamos retomar o canal, eu queria trazer algumas novidades para vocês. Mas antes eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham. Então eu estou trazendo de vez em quando para o canal uns vídeos mais curtinhos. Tipo uns 5 minutos, sabe? Só para eu não deixar muito tempo sem vídeo, essas coisas. Porque eu já vi esse quadrinho em outros canais que chama 5 Minutos Comigo. Onde eu trago algumas coisinhas rapidinhas no meu dia a dia e tudo mais. Agora com mais crianças para cuidar vai ser mais difícil estar produzindo para vocês. Mas eu quero trazer, que eu sei que vocês também vão querer, rotina com as crianças, brincadeiras, escolinha, acompanhar o crescimento deles e tudo mais. E eu sei que vocês querem ver tudo isso. Então eu quero saber o que vocês acham desses 5 Minutos Comigo. E também o intuito desse vídeo aqui é, como eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo no canal, eu com certeza perdi o engajamento que estava antes. Porque vocês sabem, né? O YouTube é complicado. Se você não posta com uma certa frequência aí, você perde o engajamento. Ele vai distribuir o vídeo para muito menos pessoas. E isso acaba desanimando bastante. Então esse videozinho aqui é para pedir ajuda de vocês. Eu sei que não tem conteúdo nenhum aqui, é só recados e boas-vindas de volta ao canal. E, aliás, muitos inscritos novos eu tive nesse período aí que eu estive afastada. Então, bem-vindos todos os novos inscritos. Meu nome é Branca Lopo e eu tenho uma filhinha chamada Bianca. E até alguns dias atrás eu estava grávida de gêmeos. Bom, prosseguindo aqui, eu preciso da ajuda de vocês porque eu preciso que vocês deem bastante like nesse vídeo. E compartilhem com a família, amigos e tudo mais, para a gente poder pegar aquele engajamento que tínhamos novamente. Porque no dia que eu postar esse vídeo aqui, que eu estou gravando agora, vocês podem ter certeza que o vídeo do nascimento dos gêmeos já vai estar chegando, já vai estar pronto. Com certeza, na semana que vem, por exemplo, para vocês aí, na próxima semana o vídeo já vai estar saindo aí do nascimento das crianças. Então eu precisava muito, muito da ajuda de vocês. Então deixem o like no vídeo, tá bom? Bom, mas era isso aí, gente. Eu já vou ficando por aqui, beijinhos de luz a todos vocês e tchau!